Música Vi que quase tudo na vida é um teste Passou outra marcha e com isso eu tô bem Não me preocupa, as invejas e flechas Tenho outras metas na mente, neném E eu tô correndo, me chame de flecha Anota a placa da Mercedes-Benz Prioridade só pra quem merece Tudo é corrido na vida é um teste Vi que quase tudo na vida é um teste Passou outra marcha e com isso eu tô bem Não me preocupa, as invejas e flechas Tenho outras metas na mente, neném E eu tô correndo, me chame de flecha Anota a placa da Mercedes-Benz Prioridade só pra quem merece Tudo é corrido na vida é um teste Sinto terror nenhum, nenhum Sei que eu não posso parar, ei Mané que eu sou mais um, único Vou correr por melhores motivos Quero ver, consegui me alcançar Vão dizer como que ele fez isso Minha fé me manteve por lá É que é fácil falar, difícil é fazer Enquanto cês falam, fiz acontecer E tudo que eu faço, eu passo direito Fiz esse flor vendendo brigadeiro Salve pra quem desacreditou Salve também pros amigos do peito Estudando, eu colando na prova Na escola da rua, não passo direto Vi que quase tudo na vida é um teste Passou outra marcha e com isso eu tô bem Não me preocupa, as invejas e flechas Tenho outras metas na mente, neném E eu tô correndo, me chame de flecha Anota a placa da Mercedes-Benz Prioridade só pra quem merece Tudo é corrido na vida do crente Me passa essa bomba, eu domino no peito Clássico, marechal racionais Meu vulgar me cai se eu faço direito De linha em linha, conquisto o respeito Que bom que você desacreditou E graças a isso hoje eu não tenho medo Tentou me brecar e só me fez subir Se tu duvida, pergunta lá pra oria Pessoas dependem de mim, eu não posso parar Minha filha é pequena e linda pra carar Mano, eu vivo, marcha, quero acelerar Outras duvidam de mim e eu quero calar Mente blindada pra não vacilar Sou nego, resposta que não pode errar Mesmo que te desanimei, meu mano, não pare Faça teu corre tranquilo, com fé E não deixe que nada te abale Porque ele é justo e não fale Lembro no início era pai Hoje escutam meu som, faço show E ainda tô nem na metade Vi que quase tudo na vida é um teste De teste em teste agora eu tô bem Tô me acostumando a essa vida de flash Só que lá no fundo eu sabia, neném É que eu tenho uma força, me chame de Hulk Com intelecto de Bruce Bang Prioridade só pra quem merece Eu conto nos dedos, quem fecha tá bem Vi que quase tudo na vida é um teste Faço outra marcha e com isso eu tô bem Não me preocupo as invejas e flash Tem outras metas na mente, neném Eu tô correndo, me chame de flash Anota a placa da Mercedes-Benz Prioridade só pra quem merece Tudo é corrido na vida do crente Eu tô correndo, me chame de flash 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 Eu tô correndo, me chame de flash